Taplo, 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 ponto Flonte do funk, mano, youtube é ponto Você é fechadão com todo mundo E quem é fechado com nós, tá fudido Pera aí, pera aí, mais um lançamento do Murilo Azevedo A moleque tá picando o youtube, porra Ei gatinha, rebola essa bundinha Tá empinadinha, preparada pro combate A sua amiguinha fez você perder a linha Quando mandou o quadradinho que você ainda não sabe Então desce, com esse bumbum suave Então sobe, com esse bumbum suave Mostra pras amigas que tu é a melhor do baile Mostra pras inimigas que tu é a melhor do baile Então desce, com esse bumbum suave Então sobe, caralho, com esse bumbum suave Mostra pras amigas que tu é a melhor do baile Mostra pras amigas que tu é a melhor do baile Tá sentadão, dão no chão Tá sentadão, dão, dão, dão no chão Desce e mora lá Tá sentadão, dão no chão E mora lá, desce e mora lá E mora lá, desce e mora lá Mas é fechadão com todo mundo E quem não é fechado com nós Tá fudido Ei gatinha, rebola essa bundinha Tá empinadinha, preparada pro combate A sua amiguinha fez você perder a linha Quando mandou o quadradinho que você ainda não sabe Então desce, com esse bumbum suave Então sobe, com esse bumbum suave Mostra pras amigas que tu é a melhor do baile Mostra pras inimigas que tu é a melhor do baile Então desce, com esse bumbum suave Então sobe, caralho, com esse bumbum suave Mostra pras amigas que tu é a melhor do baile E mostra pra tuas inimiga que tu é melhor no bairro Tá sentadão no chão Bãe, 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 desce e mora lá Tá sentadão no chão E mora lá, da desce e mora lá Da só e mora lá, da desce e mora lá Da só e mora lá